O Vendaval Aprendeu, desfeche em fumo Navego agora em mar de calmaria Ao sabor da maré em verdes águas Ao leme o esquecimento e alegria Vão deixando para trás As minhas mágoas Para onde vou, não sei E o que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou enfim E sei que ninguém mais virá de mim Longe no cais Ficou a tua imagem Mal a destingo já Esmecida Comigo a alegrar-me A viagem Vão andorinhas de paz De nova vida Sigo tranquilo Muita esperança Buscando aquela paz Apetecida Para ti Eu fui um lago de bonança Para onde vou, não sei E o que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou enfim E sei que ninguém mais virá de mim Para ti Eu fui um lago de bonança E tu Conventa a paz Na minha vida Eu fui um lago de deplore Eu fui um lago de quo Obrigado.